e aí pessoal que segue o canal natureza em foco sobrevivência na selva estou aqui de volta com mais um vídeo de armadilha de sobrevivência aqui as pecinhas que eu vou utilizar para fazer essas armadilhas uma furquinha pequena você vai pequena e essa pecinha aqui que é outra furia porém ela não tem aqui um cabozinho entendeu apenas a furia o gancho ela é flexível aqui ó que ela fecha aí aqui ó facilmente não quebra bem flexível que tal o barbante barbante é simples simples e aqui no seu bante é um gatilho aqui é um gatilho lá em cima ele está amarrado num lugar de manga está dando pressão para subir viu muita pressão para subir a laçada é uma maneira que você pode fazer aí em uma situação de sobrevivência situação essa que existe que você é capturou em mal para tá aí comendo e se alimentando sendo dessa convida entendeu por esse motivo é só permitir fazer armadilhas é quando você se contrair uma situação dessa vamos aqui iniciar vamos ficar aqui no chão primeiramente vamos lá passar aqui um uma coisa para bater é um pouquinho bater é muito pauzinho aqui tem a bota ele tá voltando assim vou ver vai ficar assim chovei e vai ficar vai ficar assim vem aqui vamos bater aqui e vou virar essa ponta aqui a ficar aqui agora tá bom já tá bom de altura se eu ver aqui vai ficar tá bom de altura já, agora vamos aqui armar, o panorama é muito simples, você vai puxar aqui o gatilho, o gatilho, você vai colocar aqui por trás, entendeu, por trás, observe que ele tem pressão aqui para baixo, então você vai travar aqui ó, essa pecinha aqui, travar aqui ó, não deixa, não encosta lá, tem que ficar aqui ó, distante, deixa um pouco mais sensível, ó o toque, tá aí ó, tá aqui essa pecinha, vou passar o fio lá para cá, tá aí ó, armamos, agora vamos aqui abrir a laçada, vamos abrir aqui a laçada, vou colocar o celular mais para cá, pegar aqui a laçada sendo aberta, tá aí, subir um pouco mais o celular, centralizar aqui, aí, tá aí, vamos agora aqui abrir a laçada pessoal, volta aqui, abrir a laçada aqui ó, vamos abrir aqui, puxar um pouco aqui para deixar afogado aqui ó, aí você abre a laçada, passa por aqui por trás, e coloca aqui em cima, da plataforma de desarme, em cima, tá aí, armamos ó, armamos ela, aqui você pode colocar um fio aqui dentro, que vai atrair o animal aqui para a laçada, ou você pode estar montando na trilha onde o animal passa, entendeu, encontrar uma trilha aí, uma trilha em que há presença de animais, passando por ela, você pode montar exatamente onde ele passa, que quando ele passar, vai tropeçar essa pecinha aqui ó, vai liberar o gatilho, o laço vai subir, ele vai ficar preso pela pata, então aqui tem duas possibilidades de você pegar o animal, ou na trilha, ou com você colocando uma fruta aqui dentro, se você for colocar uma fruta aqui dentro, é importante que você faça cercada, vem por aqui, passa aí por trás, até aqui ó, deixando aqui apenas o único entrada, que é a frente, onde ele vai encontrar a laçada e vai ser pego, se você for fazendo a trilha, não precisa de cercada, faz ela assim, camufla e desfila armada, a noite toda, entendeu, que quando o animal passa lá, ele pode ser pego, peço a você, se você não viu esse canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, para você ficar por dentro de novos vídeos, de animais, dicas de sobrevivência na selva, como essa, e muito mais, então, se você não viu aqui, se inscreva, ativa o sininho, vamos fazer agora a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha, vamos lá, bom, vamos fazer agora a simulação de desarme, se for na selva, o animal vai entrar aqui para comer a fruta, né, não quer entrar, vai tropeçar, essa pecinha aqui ó, vai liberar o gatilho, vai subir, vai ficar preso pela pata, se for amado na trilha, ele vai passar na trilha, vai tropeçar aqui, essa pecinha vai descer, vai liberar o gatilho, e vai ficar preso pela pata, mais ou menos assim, ele vem normalmente andando na trilha, não quer andar aqui, quer tropeçar aqui, olha só o que acontece, aí ó, fica preso pela pata, e você ter esse animal garantido em uma situação de sobrevivência, esse vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ativando o sininho, até o próximo vídeo galera! Se inscreva no canal, ativando o sininho, até o próximo vídeo, Se inscreva no canal, ativando o sininho, até o próximo vídeo, Se inscreva no canal, ativando o sininho, até o próximo vídeo,